O moinho das boesias foi recuperado em 2018 para dar a conhecer os processos usados na moagem de trigo e milho e produção de farinha. Com uma torre em madeira, é uma referência da monologia nacional. Situada a 11 quilómetros da cidade das Caldas da Rainha, Aldoninha, é uma freguesia rural com meia centena de provações dispersas por um cenário tipicamente agrícola. A atividade económica que ainda continua a ser a mais relevante para os cerca de 4 mil habitantes. Subscreva o nosso canal, pois com a sua ajuda podemos continuar a mostrar mais.